Este vídeo vai explicar brevemente o conceito de materialismo histórico, que é uma forma de observar o mundo e as relações sociais, muito mais do que um mero conceito. Assim sendo, constitui um método de análise da sociedade. Antes de falarmos de materialismo histórico, é importante que falemos algumas palavras sobre o idealismo hegeliano, que é a forma de pensamento contemporânea ao materialismo e que serviu de base para o desenvolvimento dessa forma de pensar. Friso aqui que o idealismo foi uma base inversa para o materialismo, pois Marx e Engels inverteram o pensamento de Hegel para desenvolver seu pensamento durante o século XIX. Peço agora que tenham muita paciência, pois entender Hegel é algo bem complicado. Se for necessário voltar o vídeo e assistir mais de uma vez a explicação, o façam e não se constranjam, é totalmente normal. Tentarei ser o mais breve e sintético possível. Talvez eu venha a mutilar um pouco a pureza e a precisão conceitual, mas o farei com a melhor das intenções, que é fazer com que vocês captem a ideia geral. Bom, vamos lá. O idealismo defendido por Hegel afirmava que a forma da sociedade pensar ia mudando ao longo da história, e que a mudança do pensamento ia produzindo as diferentes realidades que vemos desde o início da civilização. Essa forma de pensar é fundamental porque coloca o pensamento como uma atividade sujeita ao tempo e transformadora da história. Assim sendo, a cada tempo temos uma certa forma de pensar que se concretiza no tipo de sociedade de cada período. A cada forma de pensar de um tempo, Hegel deu o nome de Zeitgeist, e a cada concretização dessa forma de pensar, Hegel deu o nome de alienação. Hegel chamava de alienação as concretizações do pensamento porque, segundo ele, o pensamento estava em um movimento eterno na busca da verdade sobre si mesmo. Ou seja, a consciência, também chamada de espírito, estaria eternamente em busca da descoberta de si mesmo, que é a própria busca da verdade. Por isso, Hegel diz que cada materialização ou concretização do pensamento é uma espécie de alienação, pois seria uma expressão concreta do pensamento em momentos nos quais ele ainda estaria em um estágio parcial de descoberta. O pensamento, assim, se materializaria sem saber o que ele exatamente é, sem ter chegado ainda à verdade absoluta. Para o filósofo alemão, a consciência vai se aprimorando continuamente em seu processo de busca da verdade. Cada estágio representa um passo adiante no caminho até a verdade. No momento em que o pensamento ficar consciente de seu próprio ser, ou seja, quando descobrir a verdade sobre si mesmo, ele chegará a um estágio que Hegel chama de absoluto. Para Hegel, cada período tem a sua forma de pensar, contra a qual viria a se chocar uma forma de pensar do momento posterior, e assim transcorreria a marcha da história. A esse movimento de choques de pensamentos diferentes, que produziam novas formas de pensar a cada tempo, Hegel deu o nome de dialética, que é um conceito que já existe desde o período pré-socrático. Essas contraposições das formas de pensar de cada época aconteceriam até o momento que o pensamento atingisse a verdade absoluta e o ser descobrisse a si próprio. Quando ocorresse um encontro do ser com a verdade absoluta, ocorreria o fim da busca, ou seja, o fim da história. O pensamento de Hegel é chamado de idealista porque acredita que as relações sociais concretas são produzidas pelo movimento das ideias. Bom, agora passemos ao materialismo histórico. Marx e Engels eram estudiosos de Hegel e achavam a dialética um método extremamente interessante para se compreender a sociedade. Mas discordaram totalmente do fato de ser a realidade um produto do choque de ideias. Segundo eles, não era o choque de ideias que produzia a realidade, mas sim a mudança da realidade concreta e social que produzia as diferentes formas de pensar. Assim sendo, os pensadores socialistas disseram que o pensamento hegeliano estava virado de ponta cabeça e considerando a realidade de uma maneira invertida. Marx e Engels disseram que é a luta pela sobrevivência, a luta de classes, que produz cada momento histórico, de forma que cada momento histórico tinha sua maneira de pensar associada ao tipo de relação socioeconômica estabelecida. A economia é a forma que a sociedade encontra de produzir a sua própria sobrevivência. A cada período da história, que tem sua forma de pensar baseada em um certo conjunto de relações econômicas, Marx e Engels deram o nome de modo de produção, pois cada forma de economia construía um conjunto de relações sociais e cada conjunto de relações sociais construía uma certa forma de pensar. Ao movimento constante de luta de classes que leva à mudança dos períodos históricos, Marx e Engels deram o nome de materialismo histórico dialético, pois é o choque de classes que produz a realidade de cada tempo. Isso era o oposto a Hegel, que dizia que era o choque de ideias que produzia a realidade. Ao longo da história, tivemos vários modos de produção, ou seja, várias formas de economia e da sociedade se organizar em torno delas. Por exemplo, o escravismo, o feudalismo e o capitalismo são formas diferentes de economia, ou seja, são diferentes modos de produção. Em cada modo de produção se estabelece sempre uma relação de opressor e de oprimido, uma luta de classes. Assim como no movimento idealista de Hegel, no qual o pensamento está buscando o absoluto, a luta de classes teria seu fim quando houvesse um modo de produção que não apresentasse uma classe opressora e uma classe oprimida. Em suma, esse modo de produção seria um comunismo. Fiz esse vídeo baseado na ideia de que é muito mais interessante compreender os conceitos de idealismo e materialismo histórico quando um dialoga com o outro, ou seja, de maneira relacional e contraditória. O que fiz aqui foi dialetizar os conceitos em questão. Para fazer um fechamento, então, vamos recapitular. Para Hegel, a forma de pensar de cada tempo produz o tipo de sociedade de cada época. Contra essa sociedade de cada época, vem-se chocar novas formas de pensar que se produzem a todo momento, promovendo uma mudança da realidade constantemente, de forma que novas formas de pensar vão se chocar eternamente e mudar velhas estruturas sociais, gerando uma realidade sempre cambiável. Já para Marx e Engels, eram as relações sociais que mudavam a cada período conforme as relações de produção de cada época, o que conduzia a novas formas de pensar. Dessa forma, as relações socioeconômicas eram as transformadoras da forma de pensar, não o inverso. Porém, não vá pensar que o pensamento é algo meramente passivo para os socialistas. Ele também contribui para a transformação da sociedade. Portanto, realidade e pensamento apresentam uma relação dialética para Marx e Engels.